Cada escola que a gente inaugura, a gente dá a oportunidade aos jovens de ter um ensino de qualidade. Uma escola com três refeições ao dia, um direito a laboratório, uma belíssima quadra para os jovens praticarem escuro. É a primeira vez na minha vida que eu estudo integral e pública e para mim foi um acolhimento maravilhoso. Com a inexistência das amplas, eu não tinha acesso a pontos importantes da escola. Eu me sinto muito honrado devido à acessibilidade a mais. Tem uma escola onde se desenvolve a pedagogia da presença, que a centralidade do modelo é o projeto de vida do estudante. Nós vamos expandir o Maranhão inteiro, portanto, uma grande conquista para os jovens que estão garantindo o seu futuro através da educação.